Cada vez mais a gente está vendo que o lance hoje em dia é a gente se juntar, né? E esses grupos, a gente potencializar dizendo, eu tenho um grupo de teatro num lugar que tem 30 e tantos grupos, que trabalham 500 pessoas, que vivem disso. Essa é a nossa reflexão atual, né? Era a Copa do Mundo de 82. E a fundição era uma ruína, tinha acabado de ser galpão de obra do metrô. Começaram a demolir a fundição e vimos que aquilo era uma coisa muito importante, um prédio extraordinário e não deixamos derrubar, ficamos debaixo. Não tinha teto, não tinha teto nenhum e a gente andando no meio daquele bato todo alto e era uma cena do nosso clipe. É difícil para uma pessoa que chega aqui entender como a fundição evoluiu. Aí comecei a fazer um show, outro show, começamos a botar uma loninha, outra lona. Que era um buraco, passou a ser um teatro. E a mesma coisa aconteceu com a Intrévida, a mesma coisa aconteceu com o Armazém. A gente estreou aqui em 99 e a gente acabou ficando dois anos em Catais aqui. E aí fizemos um espetáculo enquanto a Lapa era um campo de guerra e encheu, sabe? Aí show de todo mundo. Aí Rapa, aí começou Caetano, Gil, Milton Nascimento. E aí quando a gente faz o tratamento acústico já é uma revolução. Então a revolução do telhado, a revolução do camarote, a revolução do ar refrigerado. Olha, eu adoro a estrutura da fundição porque quando você olha do palco parece que você está no mar de gente, né? Que é uma coisa que você olha para cima e tem gente até o céu. É bonito, é um lindo encontro. Rio de Janeiro, Maracanã, Fundição Progresso, morou? Primeira vez que eu venho aqui sozinho, mas eu não me sinto a primeira vez, não. Me sinto muito em casa. Cara, eu só posso dizer que é uma felicidade grande. A gente vê essas pessoas crescendo junto com a gente e é como se fosse uma grande família. A função, ela é pagode, ela é reggae, ela é rap, ela é tudo. Ela é a casa de todas as tribos mesmo. Cara, encontro de cultura as fundições de roupa, desde a minha mãe que está passando. A energia de estar aqui é muito gostosa. Um dos maiores momentos foi no show do Franz Ferdinand, já tem alguns bons anos. Show de Mary Manson, de forró sacana, de rapa. Cacífico Andestino, Pasta Goa de Oriente, 30 a 30. Eu sou mais do punk rock e do metal, né? Vim no Slayer. Eu ouvi muito show de duas harmonias aqui. A gente fez um show memorável aqui. Foi o Ventura Sinfônico, que foi um dos pontos altos da história da fundição. E a orquestra fez parte disso. Eu posso dizer que eu me senti ali como... A gente toca música clássica, né? Então bota uma casaca ali. E eu me senti um rockstar, sabe? Aqui pode acontecer de tudo. Não existe uma definição. A fundição faz o concurso nacional de marchinhas e o carnaval de rua da Lapa há mais de dez anos. Com famílias, crianças. Uma festa de graça que junta um papel social também desse espaço cultural. Eu acho super legal quando às vezes a gente vai almoçar e está tendo um evento. E está tendo um ensaio. E aí a gente passa pelo palco São Sebastião e as pessoas estão ali dançando no palco. E cantando em volta. A intrépida trupe se encontra com o armazém, com o anônimo. E os nossos músicos aquecendo aqui embaixo. É aqui que a gente dá aula. Aqui que a gente ensaia nossos espetáculos. A gente faz um evento chamado Parangolé. Agora estamos fazendo um curso multiplataforma. Realidade virtual, realidade aumentada, game, fotogrametria, som espacial. Os colégios vêm aqui também assistir o ensaios abertos. A gente abre para escolas públicas, etc. Eu estava na escola. Chega um grupo de maracatu com bailarinos e palhaços, artistas circenses, etc. E vão oferecendo cursos de arte e educação. Dança África com a Aline Valentim, percussão com o Rio Maracatu. Acrobacia solo e acrobacia era com a intrépida trupe. E se não fosse a fundição, eu não seria artista. Tem momentos muito marcantes aqui na casa. Momentos também desses de show e momentos não show. Momentos de entender da casa preocupação com ecologia, preocupação com urbanismo, de nuances extremamente delicadas, não vistas de uma megalópole. Então, a gente que sempre foi de colocar os assuntos, mas de praticar os assuntos mais, trabalhamos aqui com uma coisa muito forte de horta, de plantio, de agrofloresta. E um espaço também para a gente poder ficar em paz um pouco, desacelerar um pouco do ritmo da cidade, poder respirar, mesmo que no centro da cidade. Eu fico o tempo todo atrás do que é novo, o que pode melhorar o tempo todo. Não para mim só, mas para todos. Só vale construir e trabalhar para realizar o impossível, né? Porque o possível já se repete um montão de vezes aí, né? O impossível tem um monte de gente já fazendo. E a fundição, o progresso é o lugar do impossível.